foi anunciada a mudança da política de preço da Petrobras, deixando de ser o PPI. O PPI é a paridade do preço de importação, por isso que vem o PPI. E ele era uma maluquice, se você for pensar. Quem defende o PPI, o que diz? Olha só, o Brasil não tem a quantidade de combustível que ele precisa para as pessoas colocarem nos carros. A gente tem petróleo suficiente, mas você não pode botar petróleo no carro. Você põe gasolina, você põe diesel. Então você tem que refinar o petróleo. O Brasil tem petróleo mais do que suficiente para a gente usar aqui, mas não refina tudo. Como ele não refina tudo, a gente tem que importar um pouco desse combustível. E aí o que o pessoal falava? Olha, para você estimular, em vez da gente aumentar a nossa capacidade de refino, a turma dos últimos governos falava o seguinte, a gente tem que estimular os importadores de refino a existirem aqui no Brasil. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar o preço que a Petrobras tem que vender, Petrobras que abastece 70% do mercado de combustíveis no Brasil, vamos botar o preço que ela tem que vender a gasolina ali na bomba do combustível, igual seria o preço, que na verdade ela vende para o posto, mas igual seria o preço da gente importar lá dos Estados Unidos com todos os custos de navio, de imposto de importação, até chegar aqui. Aí o cara falava o seguinte, pô, mas vem cá, beleza, você está fazendo o Brasil inteiro funcionar para umas empresas importadoras, e você está se lixando e andando, para não falar um palavrão aqui, com a população brasileira, que podia estar comprando combustível no preço muito mais barato, principalmente quando você tem choques, e o petróleo sobe muito de preço. O que acontece? Quando o petróleo sobe muito de preço, a Petrobras que abastece 70% do mercado podia nesses 70% dar uma amortecida na história. Ah, mas os outros 30% vai acabar ficando mais caro. Vai, mas na média, a matriz energética brasileira tem um preço mais baixo. As importadoras vão continuar conseguindo existir porque a gente não consegue suprir o mercado de combustíveis aqui porque a gente não tem refino. Mas eles queriam deixar uma situação absolutamente favorável e priorizando as importadoras, ao invés de priorizar o nosso mercado, a nossa economia e a nossa empresa, que é a Petrobras. O que foi feito ontem foi muito bom porque acaba com esse PPI e fala o seguinte, Petrobras, você vai agora praticar preços competitivos. O que quer dizer competitivo? Você é um agente de mercado. Você não está tabelada nesse preço, que é um preço pior do que as importadoras, ou igual, no limite igual das importadoras. Você pode praticar. Ah, mas com isso, Eduardo, a Petrobras pode ganhar fatia de mercado. Ela pode crescer. Pode. E é isso que vai poder. Por isso que a ação da Petrobras subiu ontem. Porque a Petrobras, com isso, ela tem possibilidade de ser mais competitiva nos preços e, ao ser mais competitiva, aumentar a sua fatia de mercado. Então, ele é muito bom para o valor da Petrobras como empresa e para o Brasil, quando o combustível tiver uma pressão para subir muito de preço por causa de choques no preço do petróleo, a gente ter um grau de liberdade de poder segurar isso. Isso é o que aconteceu. O que não aconteceu, e o papel no ICL aqui, é a gente ser fidedigno aos fatos. E quando a gente dá opinião, a gente fala, isso aqui é uma opinião minha. Mas um fato que é importante é o seguinte, essa queda que aconteceu nos combustíveis até agora, no governo Lula, isso não tem nada de vontade do Lula. Isso não é mérito desse governo. Vamos dar mérito para o que o governo está fazendo, cumprindo uma campanha, uma promessa de campanha, quebrando esse absurdo que é o PPI e tendo a coragem de fazer essa empresa brasileira ser a empresa que ela pode ser. Isso é o mérito que tem que dar. O que não é desmérito, mas também não vale dar o mérito que não é dele. A queda de combustíveis que teve até agora de preço é por causa do PPI. Olha que curioso. Por causa do PPI que o combustível caiu até agora. Veja bem, põe o primeiro gráfico aqui, que é o gráfico do preço do petróleo. Isso aqui é o preço do petróleo. Há um ano atrás até agora, os últimos 12 meses, está aqui selecionado, um ano. Ele estava a níveis de 120. O petróleo estava negociando a 120 dólares. Agora o petróleo está negociando a 70 dólares. Então, o preço do barril de petróleo caiu de 120 para 70. Mas não é só isso, como diria as facas guinço e as meias vivarinas, que é mais antigo, sabe do que eu estou falando. Não é só isso. O dólar caiu também lá de 5,30, 5,40, que é onde chegou nesse período aqui do tempo, para níveis de 4,90. Então, o preço do barril de petróleo em reais caiu absurdamente. E aí, até uma curiosidade agora, quando você olha o preço da bomba, da gasolina, dividido pelo preço do barril de petróleo em reais, põe o próximo gráfico que a gente rodou ontem, quando você olha esse gráfico, aqui, na verdade, a queda de ontem só vai fazer voltar para os níveis que são meio que os níveis que estão há um tempão desde 2022. Essa, a gente tem uma queda forçada, que a gente sabe, do Bolsonaro para poder ganhar voto, para poder comprar voto. Mas o que a gente tem agora era o seguinte, uma estabilidade, por causa do PPI, tinha subido de preço a gasolina aqui em relação ao petróleo. A gasolina não subiu de preço, ela caiu. Mas caiu menos do que o barril de petróleo. Então, ela foi ficando mais cara em relação ao barril de petróleo e, com essa mudança de ontem, ela volta para os níveis que estavam antes. Então, a queda dos combustíveis até agora não é mérito do governo, mas o abandono do PPI é um super mérito do governo, uma atitude extremamente corajosa. Então, mérito ao que deve ser dado de mérito e reconhecimento do que não é mérito para as pessoas poderem ficar cientes e esclarecidas sobre esse assunto. Acho muito importante. Esse é o nosso papel aqui no ICL Notícias. E agora, o pé e no ICL Notícias. É o nota da amor local Jim Marie. Obrigado.